É, um pouquinho desse trinelo aqui, olha o tamanho legal dessa criatura. Rapaz, esse papaiari está meio azul, meio violeta, sinceramente, não tem efeito nenhum. Olha, que barato. Corpo de papagaio. Olha lá, olha lá de lado, ele é meio neon, meio azul, louco, louco. Olha o maior lá, já com a ninhada lá já, olha o galo da criatura. É, plena Barra da Tijuca, Paulinha ali. Muito jumbo. Hum.